Olá galerinha, aqui é o Jameson, antes de vocês começarem a desenhar, quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e deixar o seu like, se você ainda não deixou, então deixa aí, beleza? Então vamos para o desenho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.